O método da ovulação ou do muco cervical, tá? Ou de Billings. Esse método, ele vai indicar qual o período fértil que a mulher está de acordo com as características do muco cervical. Então, através dessas características, ela pode utilizar esse período para tentar ou não uma gravidez, né? Então, ou para tentar engravidar ou para evitar uma gravidez tendo relação sexual durante esse período, tá? Então, é um método que vai indicar o período fértil por meio das características do muco cervical e da sensação de umidade por ele provocada na vulva. O muco cervical, pessoal, é produzido pelo colo do útero e tem como função umidificar, lubrificar esse canal vaginal, tá? A quantidade de muco produzida pode oscilar ao longo dos ciclos também. Então, ocorre todas essas alterações fisiológicas no corpo da mulher justamente para facilitar a penetração do espumatozoide pelo útero e é assim, então, ele atingir um óvulo, tá? Para evitar a gravidez, é preciso, então, conhecer as características do muco. Isso pode ser feito observando-se diariamente a presença ou a ausência do muco através da sensação de umidade ou secura do canal vaginal, tá? Então, quando a mulher está no seu período fértil, ela percebe que a vagina dela fica mais úmida. E quando ela não está no período fértil, ela não tem tanta umidade, tá? Essa observação, pessoal, pode ser feita visualizando-se a presença de muco na calcinha ou através do dedo no canal vaginal. Então, olha lá. Aqui é um período quando a mulher não está fértil, então ela está no período infértil, né? Ela pega através dos dedos, ela adquire um pouquinho dessa secreção vaginal, desse muco e ao abrir os dedos e esticar, esse muco se rompe. Então, significa que ela não está no período fértil. Agora, quando ela estica os dois dedos, né? Ela abre os dois dedos e esse muco estica, então significa que ela está no período fértil. Ou seja, o nosso sistema nervoso central é tão importante, tão sábio, que ele manda o colo do útero produzir o muco para, então, facilitar a entrada desse espimatozoide, tá? Aqui, logo após o término da menstruação, tem, sim, em geral, uma fase seca, que é a fase pré-ovulatória, onde a mulher sente o canal da vagina dela mais seco. E quando aparece o muco nesta fase, geralmente ele é opaco e pegajoso, tá? Aqui na foto está mostrando o muco justamente no período fértil da mulher, tá? Ele é mais translúcido e ele se estica com muita facilidade, tá bom? Na fase já ovulatória, o muco, que inicialmente era esbranquiçado, turvo e pegajoso, ele vai se tornando cada vez mais, cada dia mais elástico e lubrificante, semelhante à clara do ovo, né? E a gente, quando puxa, ele forma um grande fio. Então, isso vai ocorrer porque, neste período, os níveis de estrogênio estão elevados e é nessa fase que o casal, então, deve abster-se das relações sexuais, quando eles querem evitar uma gravidez, tá? Porque há risco da gravidez ou, então, se a mulher quer, se eles estão fazendo um planejamento familiar para engravidar, é justamente nessa fase que ela tem que ter relações sexuais com a ejaculação na vagina da mulher, tá? Outro método de barreira, né? Agora, um método de barreira, na verdade, para se evitar uma gravidez, é a camisinha, né? O condom masculino. Primeiro vamos usar a camisinha masculina e depois a camisinha feminina. Então, uma capa de látex bem fina e bem resistente, né? É descartável e que recobre todo o pênis durante o ato sexual. Pra que que serve essa camisinha? Pra evitar a gravidez, porque ela vai impedir que esses espermatozoides penetrem o canal vaginal, porque vai reter o sêmen ejaculado dentro da camisinha. Então, a camisinha protege também contra doenças sexualmente transmissíveis. E por isso, pessoal, que o uso dela deve ser estimulado em todas as relações sexuais, tá? Não apenas pra evitar uma gravidez indesejada, mas principalmente pra evitar a contração de doenças sexualmente transmissíveis. Então, aqui, né? Uma figura ilustrando como utilizar a camisinha. Tem que rasgar cuidadosamente, né? Desenrolar essa camisinha toda pelo pênis, até a base do pênis, certo? Segurando a ponta para retirar todo o ar e evitar, então, que essa camisinha se rompa, estoure no momento da ejaculação. Após a relação sexual, retirar a camisinha do pênis ainda ereto, tá? E assim que retirar, o correto é fechar, dar um nozinho nessa camisinha e depositá-la no lixo. Agora, o condom feminino, ou camisinha feminina, ela é feita de poliuretano. Ela tem forma de saco de aproximadamente 25 centímetros de comprimento, com dois anéis flexíveis, tá? Um anel em cada extremidade. O anel menor, ele fica na parte fechada do saco e é esse que vai ser introduzido lá no canal da vagina. Irá se encaixar no colo do útero. Então, ele vai cobrir, vai fechar todo o colo do útero. E o anel maior vai ficar aderido às bordas, do lado aberto, tá? Do saco e vai ficar do lado de fora da vulva. Então, desse modo, a camisinha feminina, ela se adapta e ela vai recobrir internamente toda a vagina. Impedindo, assim, que o sêmen, né, ejaculado dentro dela, penetre a sérvice uterina e também impedindo contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, aqui é uma camisinha, tá? A gente vê uma parte fechada e uma parte aberta. A parte aberta vai ficar pro lado de fora. A fechada, a mulher pinça pra introduzir. Quando introduzir e abre aqui, ela forma uma barreira. Ela se encaixa direitinho aqui no colo do útero, evitando, então, que quando o homem ejacule dentro dela, esse espermatozoide entre para o útero. E essa parte aberta e maior fica do lado de fora, né, que é onde o homem vai introduzir o seu pênis. E aí E aí Vamos lá.